O que é o seu lugar ali? Não, ali o cara chegando. E você sabe que ele vai na porta e os caras deixaram o negócio? Uhum. Só se ele tava no muro da... interno aqui da... É. O interno da... Eu acho que o deles era o primeiro carro. Eles foram no primeiro carro. Se tivesse fechado ele ia tentar o segundo. Se tivesse fechado ele ia tentar o outro. Se tivesse fechado ele ia tentar o outro. Fazer um bloque de... Pô, mas de tão longe assim eu acho que esse bloque tem que ser mais perto, né? Já fazia uns dois minutos que o cara tinha deixado a sacola ali.